Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma multiplicação. Isso mesmo, temos aqui 0,0473 vezes 0,32. Quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixa aquele like se você gosta do nosso canal, se você quer ajudar o nosso canal, você também pode compartilhar o vídeo, deixar comentários sugerindo novas continhas, se inscrever e acionar o sininho de notificações. Galera, agora vamos ao que interessa. Vamos multiplicar 0,0473 vezes 0,32. Eu gosto de escrever em cima o número que tem mais algarismos, então vou escrever primeiro esse número aqui. Observe. Prontinho. Abaixo dele eu escrevo um número que tem menos algarismos, fazendo coincidir em uma mesma coluna o último algarismo de cada um deles. Observe. Talvez você esteja pensando, peraí professor, não tem que ser vírgula abaixo de vírgula, não? Galera, isso aqui é uma multiplicação. Vírgula abaixo de vírgula é uma regra para adição e subtração de números decimais. Na multiplicação, a gente faz coincidir em uma mesma coluna o último algarismo de um número e o último algarismo do outro, ok? Não precisa ser vírgula abaixo de vírgula na multiplicação de números decimais, não. Vou colocar esse traço aqui, vou colocar um cingulozinho aqui, um pontinho para indicar a multiplicação. Professor, se eu quiser colocar um x para indicar a multiplicação, pode? Pode, não é errado não, mas eu prefiro indicar a multiplicação com o uso de um pontinho, ok? Agora, vamos começar a fazer essa multiplicação de verdade. 2 vezes 3. Ah, professor, 2 vezes 3 é muito fácil, é 6. Muito bem, escrevi 6 aqui. E 2 vezes 7? Ah, 2 vezes 7 é 14. É, realmente, 2 vezes 7 é 14. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o 4 do 14 bem aqui, tá? E o 1 do 14 vem para cá, ó. 2 vezes 7 é 14. Eu deixei o 4 e o 1 veio para cá, ó. Aí o próximo passo é agora eu fazer assim, ó. 2 vezes 4, né? Eu já fiz 2 vezes 3, deu 6. Aí 2 vezes 7 deu 14. Ficou 4 e foi 1, né? Tá? Agora eu faço 2 vezes 4, que é 8. Aí eu somo com esse 1 aqui, né? Eu adiciono a ele, esse 1 aqui, ó. 2 vezes 4 é 8, com mais 1, 9. Então, eu vou escrever 9 bem aqui. Agora é muito fácil, professor, porque 2 vezes 0, é claro, vai dar 0. 2 vezes 0, é claro, vai dar 0, ok? Terminamos com 2, agora a gente passa para o 3. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. Esse 9, gente, tem que ficar no pé da coluna do 3 aqui, ó. 3 vezes 3 é 9. Eu vou colocar bem aqui, ó. O 9 bem aqui abaixo desse 4, nessa coluna. Agora, 3 vezes 7, aí é 21. Eu vou continuar para cá, né? Eu vou deixar o 1 do 21 e o 2 do 21 vem para cima da próxima coluna. Desse jeito, ó. 3 vezes 7 foi 21. A gente deixou o 1 aqui e o 2 foi para cima da próxima coluna, tá? Professor, agora você vai fazer 3 vezes 4, é mesmo? Quanto é 3 vezes 4? É 12. 3 vezes 4 é 12. Aí a gente adiciona ele, esse 2 aqui, ó. 12 mais 2, quanto é que dá? 13, 14, né? Então, a gente deixa o 4 do 14 aqui e o 1 do 14 vem para cima da próxima coluna, tá? Vem para cá. Agora, o que é que você vai fazer? 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, mas a gente tem que adicionar esse 1 aqui, né? 0 mais 1, 1. Então, aqui, ó, em seguida vem o 1, né? Aqui a gente escreve assim, né? Da direita para a esquerda, né? Agora, 3 vezes 0, 0. Então, bem aqui fica 0, tá? Professor, a próxima etapa é multiplicar todo mundo por 0. Vai ser muito fácil, porque 0 vezes 3 é 0. Esse 0 fica aqui, ó, no pé da coluna desse 0, né? 0 vezes 3 é 0. Então, 0 aqui. 0 vezes 7? 0. 0 vezes 4? 0. 0 vezes 0? 0. 0 vezes 0? 0. Professor, é muito fácil. Todo número vezes 0 é 0. É mesmo, tá? E agora, o que é que a gente faz? A gente coloca outro tracinho aqui, né? Desse jeito e realiza uma adição. Os espaços vazios a gente considera como sendo zeros, tá? Agora, vamos fazer a adição. 6 mais nada, mais nada. 6. 4 mais 9. Quanto que dá? 4 mais 9. 9. 10. 11. 12. 13. 4 mais 9 é 13. Então, a gente deixa o 3 do 13 e vai 1 para cá. Esse 1 que vem para cá, eu coloco só um tracinho assim, ó. Só um tracinho, porque não tem muito espaço, né, gente? Então, eu coloco só um tracinho. Aí, eu vou fazer a adição. 1 mais 9. 10. 10 mais 1. 11. 11 mais 0. Continua 11. Então, a gente deixa o 1 aqui, ó, do 11. E o outro 1 vem para cima da próxima coluna. Mas, bem aqui, né, ó. Então, vem 1 para cá, né? Vem 1 para cá, vem 1 para cá. Aí, a gente vai adicionar esses aqui agora, né? 1 mais 0. 1. 1 mais 4. 5. 5 mais 0. Continua 5. Então, bem aqui fica 5. Agora, nessa coluna. 0 mais 1 mais 0. Vai dar 1. Nessa coluna aqui vai dar 0. Nessa coluna aqui vai dar 0. Pronto. Terminou? Ainda não. Você vai prestar atenção ao seguinte. Este número decimal aqui tem quantas casas decimais? Tem quantos algarismos depois da vírgula? Então, aqui tem 4 casas decimais. Esse aqui tem quantas casas decimais? Tem quantos algarismos depois da vírgula? Tem 2 algarismos depois da vírgula, professor. Então, tem 2 casas decimais. Para posicionar a vírgula corretamente aqui no produto, a gente vai ter que ver o seguinte. Aqui tem 4 casas decimais e aqui tem 2 casas decimais. No total, 4 mais 2, 6. Certo? Então, o produto deve ter 6 casas decimais. Para que o produto tenha 6 casas decimais, devem existir 6 algarismos após a vírgula. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. Porque devem existir 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos depois da vírgula. Então, o produto é esse número aqui. 0,015136. Então, esses números aqui são os fatores e esse aqui é o produto. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!